A proibição do cigarro eletrônico pela Anvisa é comemorada pelos médicos da área. Mas lança um desafio para as autoridades. A fiscalização para coibir a importação e venda dos artefatos e o convencimento através de campanhas educativas, principalmente dos mais jovens, sobre o risco que ele representa para a saúde. O cigarro eletrônico é cigarro. Ele tem os mesmos efeitos que o cigarro convencional, ou seja, todas aquelas doenças que nós sabemos, aquela caderneta de poupança, angina, infarto, derrame, DPOC, câncer de pulmão, etc. Então, todas essas doenças são causadas pelo cigarro eletrônico, mas os riscos que já são específicos do cigarro eletrônico. No cigarro eletrônico, existe um filamento que aquece o líquido que vai produzir a fumaça, o termo vapor inadequado, já que não é vapor de água, são quase duas mil substâncias. Esses metais da fumaça do cigarro eletrônico contém níquel, latão, cobre, cromo e outros metais. Esses metais, então, são inalados e provocarão, então, os seus riscos específicos. O níquel é um cancerígeno comprovado para seres humanos, causa câncer de pulmão e câncer de seios da face. O propileno glicol gera um outro cancerígeno comprovado para seres humanos, que é o formaldeído, e assim por diante. Lembrando que muitas das substâncias químicas ainda são desconhecidas. A indústria acrescenta, por exemplo, cafeína em alguns produtos. A cafeína inalatória não se sabe quais são os efeitos que podem adivir do seu uso. E ainda existe a EVALI, a Cíndrome Respiratória Aguda Grave, associada à utilização de dispositivos eletrônicos para fumar. A EVALI foi descrita nos Estados Unidos em 2019. Ela é uma doença respiratória grave, que é muito semelhante na sua apresentação à COVID-19. O paciente se apresenta à urgência com tosse, dor torácica, falta de ar, febre, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal. Na tomografia tem um infiltrado que parece com o da COVID-19. E o que distingue, na realidade, as duas coisas é ter PCR negativo para a influenza e para a COVID e ter o relato do paciente que se expunha aos déficits. A EVALI é uma doença que pode ter êxito letal, ou seja, matou centenas de pessoas nos Estados Unidos. Tem pessoas que tiveram necessidade, inclusive, de ser submetidas a transplante pulmonar. Então, é uma doença muito grave e que é um risco específico dos cigarros eletrônicos. Doutor, e esse argumento de que esse cigarro eletrônico ajudaria a abandonar o vício da nicotina? Sim, esse é um argumento de indústria do tabaco, não é indústria do tabaco e da nicotina. Esse é o argumento de sempre. A indústria tem um manual que ela fala que fumar é decisão só para adultos, que ela não faz propaganda para criança. E essa é outra das balelas, para não dizer mentiras, que a indústria divulga. Ninguém para de fumar fumando, não é mesmo? Então, se eu utilizo cigarro eletrônico, eu estou utilizando cigarro, não estou deixando de fumar. A indústria sempre fez isso. Vejam bem, nos anos 50, o cigarro com filtro foi apresentado como solução para a sociedade mundial, já que o cigarro sem filtro provocava câncer de pulmão. Depois que o cigarro com filtro continuou dando câncer de pulmão, foi o cigarro de baixos teores, cigarro de ultra baixos teores e assim por diante. O cigarro eletrônico é mais do mesmo, é a mesma estratégia de sempre da indústria de apresentar o cigarro eletrônico como o novo cigarro bonzinho. Não existe cigarro bonzinho, não existe nenhuma forma de cigarro fumada que seja isento de risco. Como é que a sociedade brasileira de pneumologia, então, avalia essa decisão da Anvisa em relação aos cigarros eletrônicos? A SBP teve com bons olhos a decisão, agora a gente espera que seja definitiva, que não sejam feitos outros processos regulatórios, já que o cigarro eletrônico é um meio poluído, um meio inseguro, são quase duas mil substâncias químicas e a maioria delas ignorado. A própria GGTAB, o grupo técnico de trabalho da Anvisa, apontou na alternativa 2, a opção que foi a decisão final da agência, ela aponta a necessidade de integração dos entes fiscalizadores, ou seja, as vigilâncias sanitárias municipais, estaduais, visaportos, aeroportos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, todos os entes de fiscalização. Então, a gente espera que essa fiscalização efetivamente sejam desenvolvidos instrumentos, que sejam coibidos, porque essa fiscalização é fundamental. Evidentemente, esses sites que vendem esses produtos, tabacarias, enfim, todos esses sites têm que ser fechados, os produtos, já que não são oficiais, a Anvisa não liberou, digamos assim, esses produtos, esses produtos, então, devem ser banidos de sites e as outras coisas. Um outro aspecto que a SBPT acha fundamental é o aspecto educativo. Nós, há muito tempo, deixamos de ter campanhas de mídia em massa, em televisão, rádio, em outros veículos, não é? A geração nova, os jovens, ela assiste muito pouco televisão, escuta muito pouco rádio, então, a gente teria que estruturar uma campanha que atingisse o jovem onde o jovem está. Então, em mídias sociais, é importante também que hajam campanhas educativas, estruturadas, baseadas em evidências, nas próprias escolas. Esse conjunto de medidas tem que ser tomado para que essa boa atitude da Anvisa, essa boa disposição, de fato, tenha efeito prático.